Fala família, mais um Vá Se Lascar. Esse é um dos quadros mais favoritos de vocês. Claro que existem outros quadros aqui, como o Top 5, mas esse aqui eu acho que tem um gostinho doce. Um docinho, docinho amargo. Gostinho, docinho amargo. E vamos agora para o próximo Vá Se Lascar, que, claro, eu vou chamar todos os trouxas brasileiros que pagam e gostam de pagar por moto cara. Sim, você é um trouxa? Você paga mais caro? Vá se lascar. Toca. Bom, esse vídeo aqui eu sei que eu vou ter muito dislike, mas muito dislike, eu gosto. Pode mandar, pode mandar. Se você não gostou desse conteúdo aqui, mesmo sem assistir, já deixa logo o teu dislike. I don't care. Mas se você entende o que eu estou falando, e se você não se acha trouxa, deixa o teu joinha aí. Mas eu sei que vai ter muita gente chorando. Então leiam os comentários, porque a gente ri junto. Eu adoro ler os comentários. E aí você, se você não se comportar no comentário, eu não vou te responder. Mas se você se tornar um bom hater, e souber respeitar a opinião do tio Chico, eu acho que vou até responder, e vou até dar um coraçãozinho. Mas vamos lá. O Vá Se Lascar de hoje é para todo brasileiro trouxa que aceita o que a indústria enfia no seu fufu, o que são os preços abusivos. Hoje a gente está vivendo uma pandemia, e aí para você que é do futuro, nós estamos em pleno 2020. Estou gravando esse vídeo aqui no final de maio de 2020. Nós estamos enclausurados em casa, em plena pandemia. Ainda estamos em quarentena. São quase três meses de quarentena. Sim, existe um vírus zumbi que está rolando lá fora, e está todo mundo em casa tentando ajudar uns aos outros. E o que acontece? As marcas, todas, todos os fabricantes aumentaram os preços abusivamente. Picolé de chuchu, asa de frango, prima rica, tartaruga ninja, todas, a Morta Viva, a Morta Viva foi a que mais aumentou o preço de forma descarada, e todas elas aumentaram os preços. Quatro mil reais a Morta Viva, por exemplo, em algumas motocicletas. Mil e quinhentos, dois mil reais em motos de baixa cilindrada. Um absurdo, galera. E o picolé de chuchu aumentou de 23 mil para 25 mil, no mínimo, o seu lançamento, que é a X-Max 250. E vocês querem entender o que é mais absurdo? E o que eu digo? Brasileiro é trouxa. Brasileiro é trouxa. E quem não gostar, que se lasque também. Porque a Yamaha picolé de chuchu lançou um segundo lote de X-Max 250, e os caras venderam tudo. Por quê? Porque o brasileiro trouxa, com exceção de quem foi contemplado no consórcio, ok? Mas o brasileiro trouxa fez fila para comprar essa moto. Por quê? Porque é novidade. Porque o brasileiro quer mostrar para o vizinho que ele tem uma moto lançamento. mesmo que ele tenha que pagar 25 mil reais numa moto que vale, no máximo, 22. E ele topa pagar 3 mil a mais. No mínimo. Porque em muitas concessionárias, essa moto chegou por mais de 26 mil reais. E aí, galera, vamos refletir. O que eu disse nesse vídeo aqui. Vamos refletir. A gente compra. Eles continuam praticando o preço. Quem são eles? Galera, entenda. Não são somente os concessionários. O concessionário é a ponta. O concessionário é mais lascado do que a gente em alguns pontos. O grande culpado disso tudo somos nós. Mas quem é que gosta muito disso? É a indústria. A indústria vai continuar atochando na gente enquanto a gente compra. O culpado não é o concessionário. Até mesmo a indústria. É você, trouxa, que compra. É você, trouxa, que paga juros para o banco. Paga juros de mais de 2% ao mês para o banco. É você, trouxa, que é ansioso e que não medita. Não toma ansiolítico. Que gosta que tio Chico fale rápido. Que lance as notícias rapidamente, sem ser prolixo no início dos vídeos. Portanto, você, trouxa, é que faz o mercado do Brasil ser essa bosta que é. A indústria, ela sabe que o brasileiro, ele não tem poder de consumo. A indústria adora que o brasileiro compre parcelado. Por quê? Ela sabe que ele vai comprar mais caro. Ela sabe que o preço que ela colocar, ele vai comprar. E a indústria, junto com os bancos, que fatura... O banco, galera, está faturando horrores nessa pandemia. Porque está todo mundo louco. E ele oferece aí para você pausar a prestação. Mas é um refis. Ele continua acrescentando juros em cima dos juros. Assista esse vídeo aqui que eu fiz. Então fica ligado. Presta atenção. Não seja trouxa. Para de ser trouxa. E aí, qual é o conceito? Não compre. E aí muitos dizem. Aí teve um panaca. Eu vou ler aqui o comentário de um idiota. Que é o típico trouxa. Se liga. Diz aqui o trouxa. Vamos lá, galera. Se você tem condição de comprar uma moto à vista, compre. Cada moto parada no pátio é igual a um trabalhador desempregado. Sem condições de comprar a própria moto. Me desculpe, meu querido Chico. Te respeito demais como entendedor de motos. Mas, como economista, seu discurso está bem parecido com o do Lula. E o Lula? Não confunda bancos com montadoras. Quem cobra taxa abusiva são os bancos. As montadoras estão apertadas para continuar na produção. Seu ataque às montadoras deveria ser aos nossos políticos. Que ficam com até 50% do valor que pagamos. Os políticos. É, amigo. O custo do Brasil é alto. Se não fomentarmos as marcas que gostamos, amanhã estaremos sem as marcas e sem emprego para nossos trabalhadores. Assim como ocorreu na Venezuela. Montadoras não são vilãs. Concordo com você na parte do financiamento. Ufa. Nesse momento, ninguém tem renda garantida. Um grande abraço e obrigado pelo seu trabalho. Tem um PS ainda. Todos nós somos otários. Pois 50% das motos que pagamos vão para o bolso do seu prefeito, vereador, etc. Quem ficar em lockdown que pague o preço. Esse é o típico estúpido. É o típico trouxa. É o típico cara que ele prefere ser atochado, sentado numa árvore centenária da Amazônia, sendo empalado por uma árvore centenária da Amazônia. E pra quem não entende, quanto mais velha, mais largo é o tronco. E ele prefere ser empalado, pagando mais caro, pra preservar os empregos. E esse trouxa, e aí, meu querido trouxa, eu falo isso com todo carinho, tá? Não se ofenda. Juro. É com amor e carinho. Ele acredita que sim, a gente deve continuar sendo um país de bosta, pagando juros alto, pagando preço alto, exatamente porque isso preserva os empregos. Não! Não, cara! As indústrias, elas vêm pra cá exatamente pra extrair a mão de obra barata. E muitas vezes, pra exportar o produto fabricado aqui, a dólar, a mão de obra da gente é barata. Por mais que a gente tenha o encargo trabalhista absurdo que nós temos, ainda é lucrativo. Por que que a Harley Davidson tem uma das maiores plantas de produção do mundo aqui e na Ásia? Por que que a GM continua fabricando veículos aqui no Brasil? Por que que as outras montadoras também? Porque você acha que o nosso povo é o povo prometido a liderar o planeta Terra? Não, cara! É porque a gente é mão de obra barata. Mesmo com os encargos. E é porque aqui a indústria lucra muito, muito. E a gente paga os veículos mais caros do planeta Terra. Não só veículo, como alguns produtos. A nossa gasolina é absurdamente cara. E aí eu vou chegar ao ponto. Não compre. Se você não comprar, se você deixar lá no pátio, não vai ter trabalho... Pode até ter um trabalhador perdendo emprego. Mas pode ter certeza, os caras lá vão ter que tirar a gordura do lucro deles. Porque até o momento, e eu garanto a vocês, até o momento, eles não quiseram perder isso aqui de lucro. Eles só quiseram empurrar para o consumidor todos os prejuízos que eles tiveram no período de quarentena. Todos. Esses aumentos abusivos e os juros abusivos dos bancos é simplesmente porque é oportunismo do banco. E no caso das montadoras, para empurrar para o consumidor, que é trouxa e que compra, todos os encargos que tiveram nesse período. Todos os prejuízos que tiveram. E se a gente não pensar assim, se a gente não tiver uma noção e um pensamento fora da caixa, a gente vai continuar sendo atochado. E aí eu vou dar um exemplo. A gasolina baixou o preço. Por que a gasolina baixou o preço? Mas baixou muito o preço. Porque não tinha ninguém para comprar. Porque todo mundo ficou em casa. Porque mesmo em casa, poucas pessoas usaram o carro. Mesmo saindo, na realidade. Poucas pessoas usaram o seu carro. Quem vende gasolina entrou em pânico. Ou baixa o preço, ou deixa de vender. Vai ficar sem vender. E é só você, trouxa, que não acredita no que eu estou dizendo e no que está aí, fato. Vai no posto de gasolina, trouxa. E vê quanto é que está a gasolina, trouxa. Porque você vai entender o que é oferta e demanda. É isso. O que nosso mercado não pratica, em relação... Não é nem o mercado, é o consumidor não pratica, é colocar o seu poder acima disso. É não comprar. E deixar lá. E aí, qual é a sugestão que eu dou para vocês? Não sejam trouxas. Quem se ofender, é porque é um trouxa mesmo. E quem entender o que eu estou falando, vai pensar fora da caixa. Então, se você tem uma grana guardada, não compre agora. Se você está pensando em comprar uma moto, e tem uma grana à vista, se você conseguir uma boa, um bom desconto e um bom valor no preço justo, o que é preço justo? Era o preço praticado anteriormente, antes da pandemia, um pouco mais abaixo. Ou até mesmo igual. Porque realmente, houve um prejuízo para as montadoras. se você conseguir um preço igual ou menor em alguma concessionária, e você tem o dinheiro à vista, compre, faça valer. Mas se você não tem a grana toda, está pensando em entrar no financiamento, cara, não faz isso. Não faz isso. Guarda o teu dinheiro, aplica, e pega esse dinheiro da prestação e vai botando na aplicação, cara. Você não vai comprar a moto agora. Você não vai ter nenhum porquê de rodar com a moto agora. Então, eu vejo muitas pessoas comprando, mas, inclusive amigos meus, mas por quê? Porque eles tiveram alguma viabilidade nesse negócio. Ou porque tiveram desconto, ou porque compraram por preço anterior ou mais abaixo, e aí sim vale a pena. Ou porque compraram à vista, ou porque deram 50% de entrada. Gente, eu não estou dizendo para de comprar, vamos parar todo mundo de comprar. Não é isso. Até porque eu quero que continue o consumo, só que a gente tem que ter o consumo consciente. A gente tem que comprar de acordo com a nossa passada. Se você der um passo além do que você alcança, você vai se enforcar. Você não vai aguentar pagar a moto. E lá na frente, você vai ter que devolver. E aí, todo o dinheiro que você investiu, você vai perder. Acredite nisso. Então, tenha o consumo consciente. Não tem dinheiro para pagar a vista? Não conseguiu um bom negócio? Guarda o dinheiro, retém, não compra. Você tem uma moto antiga? Fica com tua moto velhinha. Se você não tem moto, cara, usa o serviço público de transporte. Pô, mas o Chico, para você é fácil falar. É, mas eu já me lasquei também. Eu já andei muito de transporte público. Hoje eu tenho condição de ter uma moto para rodar. Mas eu também já me ferrei. E esse não é o momento de você se ferrar. Então, pense melhor. Não seja trouxa. Então, faz isso que eu estou te dizendo. E pode ter certeza. Se você não comprar seguindo o que a indústria quer, o que o brasileiro trouxa pensa e você deixar para comprar no final do ano ou no ano que vem, ou dentro dessas condições de vantagem, você vai lucrar. Você vai comprar uma moto e que você vai pensar, fiz um bom negócio. Beleza? Não seja trouxa. E quem se ofendeu, só lamento. Deixa aí seu comentário. Quero saber o que você pensa. E vão se lascar todos que não gostarem disso. É a minha opinião. Então, eu deixo aqui para você colocar a opinião, sua opinião. E se quiser me mandar me lascar também, está valendo. Afinal de contas, isso aqui é o quadro Vá Se Lascar. Deixa aqui sua opinião. Um beijo para vocês, seus lascados. E até amanhã. Valeu.